Curso de iluminação. Hoje eu vou falar sobre iluminação de cozinha residencial. O que é melhor? Se é uma luz mais fria, mais clara, ou você pode trabalhar com peças decorativas. Então, vamos lá para o curso. Então, isso é uma questão muito discutível. Primeiro, a gente tem que entender quem é esse cliente e como é esse projeto. Cada vez mais vem essa necessidade da cozinha americana integrada com o ambiente social, cozinhas gourmets, as pessoas têm muito projeto de cozinha, que é assim, a pessoa come fora o dia todo, em momentos esporádicos, gosta de cozinhar, e cozinha junto com a família, junto com os amigos, e isso está integrado na área social. Então, acho que uma cozinha dessa, se está integrado com a área social, a área social é luz quente. A cozinha tem que ser luz quente. Cada vez mais a gente trabalha com peças decorativas na cozinha, com spots na cozinha, com tudo isso. A luz fria. Quais são as vantagens da luz fria? Você tem uma percepção de contraste maior, ela dá mais contraste. A luz amarelada, ela deixa os tons, entre um tom e outro, ele não fica tão acentuado. Numa luz fria, ele fica mais acentuado. Então, você tem uma percepção melhor das coisas, você tem uma ideia de que está mais claro. O nível de iluminação, às vezes, é exatamente o nível. Você pode deixar os dois ambientes em 300 lux, o que é adequado, a princípio, para uma cozinha residencial. Se ela for fria, ela vai ter uma percepção mais iluminada. Então, se você tem uma cozinha para giro, para fazer comida todos os dias, você quer praticidade, você quer economia, você não está preocupado com o acabamento dessa cozinha. Luz fria, luz geral, luz central, a gente vai dar algumas dicas de posicionamento, sem problema nenhum. Se o objetivo é trazer uma coisa mais confortável, uma área de você ficar, de você aproveitar, ali eu acredito que o branco quente é super adequado. Você precisa ter a luz certa nos pontos, em bancadas, em fogões e tal. Você tem que ter ali uma luz mais acentuada, mas de maneira geral, você pode fazer uma luz mais agradável nessa cozinha. E vamos trazer ideia, que eu acho que com foto é mais fácil explicar. Então, aí nesse primeiro projeto aqui, a gente tem uma luz central. Às vezes você não tem... Aí tem forro, dá para ver lá, tá, bica. Mas, enfim, foi trabalhado com uma luminária sobreposta, de luz central, de função convencional. A gente procura para a cozinha trabalhar. A luminária fechada, para ficar fácil de higienizar, passar um pano. Não pode ser uma luminária cheia de alheita, cheia de cor, porque é mais complicado. Mesmo das peças decorativas, você pode brincar, mas trabalha com vidro, com acrílico. Não vai para tecido, para continhas de cristal, porque é lógico, né? Enfim, aí tem uma solução, tem uma iluminação ali na bancada, que é interessante. Vamos se projetar. Imagina você estar ali, lavando a louça, está de pé ali. O que vai acontecer? Essa luminária que está aqui atrás, você vai projetar uma sombra para exatamente a área onde você está trabalhando. Então, você tem a compensação da iluminação. Na marcenaria, é muito legal. É ótimo. Tem que ter alguns cuidados. Acabamento, se é uma fita, é bacana você trabalhar com perfil de LED, que vai ficar fechado. O posicionamento ali, por exemplo, é um porcelanato. Eu não consigo ver direito na foto. Você colar a luz ali no porcelanato, vai estourar. Talvez, se estivesse vindo com ela na outra ponta do armário, tivesse ficado mais interessante. Pode colar no fundo? Pode. Se você tem um revestimento diferente, alguma coisa que não brilhe, ou que tem um relevo, um revestimento em 3D. Olha lá. Tem uns tijolinhos, você pôs uma luz rasante. Você está trabalhando com um spot ao entorno da cozinha. Uma luz geral central, que dá uma clara boia, dá uma amplitude. Às vezes, você não tem o pé direito tão alto e tal. Se você trabalhar com luminárias grandes, dá um respiro nessa história. Então, você tem uma ilha central com uma luz posicionada ali e spotzinhos, compensando em uma arcenaria ali nas bancadas. Mas, genial. Plafom. Pode ser que você tenha modelos mais slim, tá? Você não precisa trabalhar com fluorescente, que aí você já tem 4, 5 centímetros de altura. Você pode trabalhar com 1, 2. Você tem painéis que são bem mais slim, né? O LED permite isso. E aí, você tem aí a bancada. Na bancada, você pode trabalhar com pendentes, com spotzinhos. Criar um pouco de desenho de luz, não ficar só na central geral, né? Ó. Bom, aqui foi uma mistura, né? Então, você tem o negativo de gesso, tem os spotzinhos. Esse spotzinho, me parece ser aquele que é de vidrinho pra alopim. Você não vê uma coisa tão marcada de um... Como que eu posso dizer? É como se fosse uma dimensão de dicróica. Tem 10 por 10, 12 por 12. Só que tem um vidrinho jateado dentro. Então, é uma luz geral que espalha. Mas, com dimensões de spot, tá? Isso é muito bacana. Esse negativo aí, essa contra-sanca, eu tenho reservas. Por quê? Cozinha é uma área que a gente tem que ter uma preocupação com higiene, né? E isso é uma bandeja pra acumular pó. Vamos lá, sujeira e tal. Então, a cozinha, ela tem que ter uma área fácil de limpar. Higiênica, fechada. Você pode fazer um perfil de LED aí, bacana. E outro problema do invertido é que perde-se muita luz. Eu acho lindo pra quarto, pra home, pra corredor. Você pode abusar disso. Na cozinha, se for uma cozinha gourmet, muito cheia de história, com pouco uso, que não vai fazer fritura, é mais pra se ver, tudo bem. Mas, ó, aí é outro exemplo de... Fica lindo, fica super moderno. Você não tem iluminado nenhum aplicado, não tem pontinho, não tem nada. A luz tá vindo da arquitetura, fica bacana. Dá pra fazer isso com perfil. Só que eu acho que fica um pouco escuro, né? Assim, essa luz indireta. Eu acho que cozinha, a gente precisa de um pouco mais de luz. E eu gosto de um pouco mais de desenho também. Ter áreas mais claras do que outras. Um pouquinho de sombra. Eu acho que dá um tchan. Acho que deve ficar legal em home. Aqui, ó. A gente tem aí, trabalhando bastante com spot. Eu acho que, por exemplo, essa parede de tijolinho tá certinho, você consegue a textura do tijolo, você trabalhando com spot, marcando um pouco mais de luz, luz e sombra, tal, tal, tal. Talvez ali onde é a bancada, a pia, você possa pôr um perfil de LED embutido, de marcenaria, pra conseguir uma luz mais homogênea, mais geral, não tão marcada. Você pode brincar, não é porque pôs spotzinho aqui na marcenaria de um lado, tem que pôr spot do outro. Você pode pôr uma luz geral, mas apenas não dá pra ver o que tá sendo usado aí no teto, na foto. Aqui já é uma cozinha pequena. Ó, só spot light, pelo que eu tô vendo, tô vendo um spotzinho ali, um spotzinho lá. Você pode fazer com par 20, você quer fazer com spot light, que nem banheiro, que tem uma lente rugosa, abre um pouco mais a luz, compensa com um pouquinho de mini de croque em bancada. Tranquilo. Por exemplo, aí, provavelmente é uma R pra gente ter esse efeito de linha. E marcando, por exemplo, o armário, ele é liso, ele é uma porta branca, certo? Você tá criando um desenho de luz em cima daquilo, eu não sei se tá tão legal. É interessante você desenhar com luz, desde que tenha um conceito e um porquê. Porque, por exemplo, ali, ó, tem um forno, não sei qual que é diferente, tem dois fornos ali. Você tá jogando uma linha de luz em um, que aí cai no forno que é preto, e num que é a parede branca. Então, você tá trabalhando simetricamente lá em cima, mas o projeto não tá simétrico. Eu acho que a gente pode usar o spot, mas eu não sei se marcaria tanto aí essa marcenaria. Talvez aí é uma coisa mais contínua, mais linear. O spot, assim, ele é bacana, você pontua, mas você tem que saber fazer esse desenho. Gente, lembrando que esses projetos são lindos, eu não tô falando mal do conceito, das coisas, o projeto é lindíssimo. Eu tô só falando tecnicamente da iluminação, que poderia ser melhor. E eu acho que é interessante, com esses exemplos, a gente poder já pensar soluções mais adequadas. A gente não tem, assim, uma solução de iluminação pra cozinha. Existe um projeto de uma cozinha específica, e a gente vai adequar a luz àquela marcenaria, àquela dimensão, àquelas necessidades. Então, eu não vim aqui falar ah, isso tá certo, tá errado, cozinha é três pontos aqui, espaço de dois metros pra lá, dois pra cá. Não. A ideia é trazer soluções e apontar coisas que poderiam ficar melhores. Aí, ó, spot. Bacana. Trabalhou com spot triplo, você já limpa o forro, né? Tem poucas interferências, você consegue espalhar um pouco mais, jogar um spot pra cá, um spot pra lá. Tem que tomar cuidado com o piso de porcelanato, porque o spot brilha. Põe uma par 20 pra ficar rugosa. Espalhar um pouco mais o facho. A gente tá trabalhando com uma parede escura, então não pode jogar muita luz. luz é pra criar um ambiente um pouco mais escurinho, né? A luz, ela vem em conjunto com o acabamento dos materiais. Não é a luz que vai deixar o ambiente propriamente claro ou escuro. É o entorno. Se o ambiente já tem superfícies mais escuras, vá com uma luz menos intensa pra não desbotar essas cores e o negócio vai dar certo. Se o ambiente já é mais claro, naturalmente, a luz já vai rebater mais e já vai dar uma outra percepção. Então, é um conjunto, não é só a luz. Às vezes, eu tenho muita reclamação assim. O camarada faz um ambiente com materiais escuros e aí reclama que tá escura a luz. Você pode pôr toneladas de luz. Não vai... Um teto preto, ele vai abaixar, ele vai fechar. Pode ser bacana, pode estar dentro do conceito, mas a sensação é essa. A luz, ela não vai conseguir resolver exatamente, tirar essa... Se o ambiente tá com uma cor escura, você pode pôr toneladas de luz. Você vai continuar com uma sensação num ambiente mais fechado, que é a cor do material. Aqui, ó, a gente tá trabalhando com pendente de tecido aí na mesa central, alguns spots no entorno. É interessante você ter esse spot no entorno, porque você não tem aquela luz central pra você fazer sombra. Então, a luz já tá mais localizada na bancada. Aí, você tá trabalhando com trilho. Ó, veja, você tem o forro de gesso e se assumiu um trilho por cima. Por uma questão, acho que de conceito. Você tem aí uma coisa um pouco mais rústica com madeira, com ferro, vai no conceito, entendeu? Então, não é necessariamente a trilha quando você não tem forro e você precisa fazer um... Você precisa chegar com o ponto até lá. Você pode adotar o trilho como um elemento também. Aí, a gente tem os pendentes. Lembrando, gente, os pendentes de aramado, pendente de soquete, lâmpada fraquinha pra não ofuscar. Tem um sistema em conjunto de iluminação complementar pra garantir o nível dessa cozinha. Ó, com certeza tem spot que a gente vê que tem áreas muito mais claras do que outras. A gente, apesar de não ver a foto não mostra o forro, você tá trabalhando com spot light. Então, maravilhoso. Você cria setores, né? Ó, aí já é um ambiente claro, você vê que muda tudo. Então, até apagada a iluminação e a gente já tem outra percepção. Então, você tá trabalhando aí com os pendentes brancos. Aí, já é uma ideia um pouco mais de retrô. Tem pendente de lâmpada de filamento atrás que estão apagados, mas vai pra essa ideia de trabalhar com nível de iluminância mais baixo, um pendente mais antigo no centro. Espero poder ter ajudado. Ideias aí pra iluminação da sua cozinha. Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Alguma ideia bacana? Deixa nos comentários aqui embaixo. Tenho certeza que eu... Tenho certeza não. Vou responder com o maior prazer. Vamos conversar. Clica aqui na lâmpadazinha pra se inscrever no canal. Clica no sininho pra receber notificação. Deixa um joinha pra me ajudar que isso é muito importante no YouTube. Pra assistir mais o curso de iluminação, www.ilunato.com.br barra curso. Você deixa seu e-mail lá. Toda segunda a gente te envia o resumo de tudo que rolou durante a semana. Toda terça-feira a gente posta aula nova do curso de iluminação. Eu já fiz todos os ambientes da residência, de quarto, de corredor, de sala. Tá super completo. Eu tô te esperando lá. Lembrando, terça-feira é curso de iluminação. Muito obrigado e tchau, tchau.